Mas os cachorros, os pitbulls foram valentes, né, entraram e o ladrão ia entrando, eles caíram em cima, não largaram, né, não largam mesmo, não largam mesmo, invadiu, aonde que eu tô tonto aqui, qual é o lugar que eu vou, se eu vou no um ou se eu vou no outro, não sei, então é nesse aqui, lá vai o vagabundo, lá vai o vagabundo, ele vai pular ali em cima do varal, também botaram o varal bem pertinho do muro pra, parece que é pra dar, ah lá, lá vem os dois, pega, agora! Agora, agora, não larguem, não larga, não larga, e o ladrão se arrombando todo, ele dá uma dentada de pitbull, entra, o seu bicho pega e não larga, rapaz, ele pega e não larga, isso é cão treinado pra atacar ladrão mesmo, é cão treinado pra atacar ladrão, é uma mordida de um pitbull, isso aí é um pitbull adulto, ele bate no cachorro, enquanto ele bate no outro morre, ou bate no primário escurinho, o branquinho dá uma dentada, E dá-lhe dentada, dá-lhe dentada, olha só como ele ficou, vai sair até no nariz dele, depois ele caiu, caiu, aí ele abriu o portão, os cachorros foram em cima, foram em cima, ele tropeçou, olha só, como é que ficou a cara? Tá bom pra tua cara? Não, deixa bem aí pra Itajaí, vê, navegantes, vê que esse vagabundo aí, deve ter feito um monte de sacanagem, lá em navegantes, Itajaí, Balneário Caburiu, e quebrou a cara com os pitbulls, é verdade, quebrou a calça não, deixei assim, ele foi autuado por tentativa de furto, né? Tentativa de furto, ele não chegou a furtar nada, então chega na delegacia, é liberado, o delegado vai habitar uma fiança, ele é liberado, certo? Não tinha dinheiro pra pagar a fiança, ficou só de cueca, porque os cachorros destruíram a calça dele, ele ficou só de cueca, e a cueca ainda rasgada, ainda rasgada porque ele tomou até mordida na bunda, é verdade, levou até mordida na bunda, esse vagabundo aí, vocês vão ver só que o cachorro não larga, os cachorros não largam, vão, mordem na frente, mordem atrás, ele bate num, o outro, o outro acho, que cena legal, né? Nós poderíamos ter isso todo dia, todo dia, agora, tira esse varal daí, esse varal propicia a ação do ladrão, olha lá, o branquinho, o branquinho que é mais malvado, o malvado é o branquinho, o malvado é o branquinho, segurou, segurou e puxou pra lá, puxou, puxou, puxou e o vagabundo caiu, imagina o cara nessa agonia aí, dois pitbulls, um potásio pela frente, olha lá, olha lá, olha lá, e o branquinho é malvado, o branquinho é malvado, então, o vagabundo aqui se arrombou todo, aí correu na rua, tropeçou, os cachorros pularam em cima, até a cueca dele, chegaram a rasgar, pode tirar, pode tirar esse vagabundo aí.